Música Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Este MesaCast apresenta as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e é um prazer tê-los aqui. O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro. A data foi criada pela Agência das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em 1945. O objetivo é incentivar a reflexão a respeito do quadro da alimentação mundial a cada ano. Para falar sobre alimentação no Brasil e no mundo, o Fala MDS recebe a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, a Secretária Extraordinária de Combate à Fome e à Pobreza, também do MDS, Valéria Buriti, e o representante da FAO no Brasil, Jorge Mesa. Olá, Erika. Olá, Secretária Valéria. Olá, Jorge. É um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho sobre as nossas ações no governo federal, em alusão a esse Dia Mundial da Alimentação tão importante para todos nós. Olá, Erika. Obrigada pelo convite para estar aqui no Fala MDS. Um prazer estar aqui falando sobre o Dia Mundial da Alimentação, com você, com a Secretária Lilian, o representante da FAO, Jorge Mesa. Muito obrigado, Erika, por convidar a FAO para falar deste importante tema do Dia Mundial da Alimentação. Cumprimento a meus colegas Lilian e Valéria, com quem vamos a compartilhar os diálogos ao respeito da temática. Obrigado. Antes da conversa, eu quero convidar vocês a conhecerem mais sobre o MDS. Nas redes sociais, nós estamos no WhatsApp, no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social, no Instagram, pelo arroba MDSGOVBR, no YouTube, no arroba MINDESENVOLVIMENTO e no disc social número 121. Josimeza, vamos começar contigo? Enquanto representante da FAO, eu queria que o senhor explicasse a importância dessa data, Dia Mundial da Alimentação. Por que um dia mundial dedicado a esse tema? Erika, como você falou no começo da introdução do programa, a ideia é chamar a atenção de toda a população mundial sobre a importância do direito humano à alimentação. O primeiro direito, como sabemos, humano é viver, e o segundo direito é alimentar-nos para poder viver bem de uma maneira intelectualmente e fisicamente apropriada. De aí que se instituiu o Dia Mundial da Alimentação. Mas tem passado a celebração por várias fases. Uma primeira fase na qual o objetivo básico era chamar a atenção do planeta, das pessoas, e sobre todo os governantes, que têm que ser erradicada a fome. Mas depois, além de erradicar a fome, o importante é alcançar uma segurança alimentar e nutricional no planeta. É a dizer, que todas as pessoas tenham suficientes alimentos de qualidade para se alimentar durante toda a sua vida. Mas agora, uma das preocupações que estão vinculadas com o Dia Mundial da Alimentação é que nesse sistema alimentar tem muitas imperfeições, e temos que corrigir essas imperfeições. Uma das imperfeições é que o sistema alimentar está gerando um impacto ambiental muito grande no planeta. E ao gerar um impacto muito grande no planeta, precisamos transformar o sistema alimentário. Para quê? Para erradicar a fome, para ter segurança alimentar, mas também para viver em um ambiente apropriado e adequado. Esse é o esforço atualmente. Por isso, o tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é direito à alimentação para uma vida e um futuro melhor. É a dizer, para viver agora bem, mas também em um contexto de um ambiente melhor. Muito bom. Agora, secretária Lilian, antes de mais nada, eu preciso dizer parabéns para a senhora. A secretária Lilian, ela foi homenageada recentemente pela Fundação Bill e Melina Gates em Nova Iorque. A secretária integra a lista das 10 pessoas reconhecidas pela instituição norte-americana como uma das líderes mundiais que causam impacto e fazem a diferença no mundo no tema nutrição e segurança alimentar. Então, por isso, parabéns, secretária. Obrigada. Agora, a pergunta para a senhora, a gente quer entender o seguinte. Dentro do compromisso do governo do Brasil de garantir alimento a quem precisa, além do combate à fome, tem o combate, tem outro desafio, que é o enfrentamento da obesidade e da má nutrição. É preciso alimentar e alimentar de maneira correta, né? A senhora pode nos falar o que significa isso na prática, apontar o conjunto de iniciativas que o governo federal tem adotado por meio do MDS e de outros parceiros para colocar esse enfrentamento em prática? Pois bem, Erika, seguindo o que o Jorge falou, os sistemas alimentares realmente hoje podem ser um problema e vem sendo, mas eles também podem ser uma oportunidade. E nós aqui no governo brasileiro temos buscado desenvolver uma série de programas, ações, para que os sistemas alimentares possam ser uma oportunidade de uma oferta de alimentação saudável para a população. Tanto os sistemas alimentares podem dialogar com as mudanças climáticas, né? Sendo uma oportunidade de nós nos adaptarmos, como também de garantir oferta e a disponibilidade e acesso de alimentos saudáveis para a população. E é nesse sentido que nós temos trabalhado, no caso do nosso Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social, uma série de programas para prevenção da obesidade, por exemplo, né? Nós estamos, nesse momento, no âmbito do governo federal, discutindo uma estratégia intersetorial para enfrentamento da obesidade, para prevenção da obesidade. Nós estamos aperfeiçoando os nossos programas para que eles possam dialogar com a nossa nova cesta básica, para que, cada vez mais, a nossa nova cesta básica seja uma referência para os nossos programas e ações. Programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que promove a agricultura familiar, as compras locais, os circuitos curtos de comercialização, abastecimento e acesso aos alimentos, ampliação da oferta de alimentos saudáveis, especialmente em locais em que as pessoas têm mais dificuldade de acessar esses alimentos. Veja você, Érica, nós estamos implementando a estratégia Alimenta Cidades, que é uma estratégia de olhar para os sistemas alimentares urbanos das maiores cidades brasileiras. Nós estamos trabalhando, nesse momento, com 60 cidades, que são todas as capitais e diversas outras cidades que têm mais de 300 mil habitantes. Nós estamos identificando os desertos alimentares nessa cidade, também os pântanos, para verificar, especialmente, se a população das periferias dessas grandes cidades tem acesso a alimentos saudáveis, de forma a orientar os nossos programas e ações, como a agricultura urbana, a própria oferta de alimentos do PAA, as cozinhas solidárias, o apoio aos bancos de alimentos, aos equipamentos de segurança alimentar, de uma forma geral, para que eles possam ser direcionados para essas cidades, para essas regiões que têm pouca oferta e nas quais as pessoas têm mais dificuldade de acessar a alimentação saudável de uma forma geral. Sempre lembrando que o excesso de peso, a obesidade, eles são um fenômeno social. Nós não podemos culpabilizar os indivíduos por um fenômeno que é social. Então, nós temos buscado trabalhar desde essa perspectiva e buscando esse entendimento de políticas públicas e de uma oferta pública para tratar o programa da forma como ele tem que ser tratado, da forma como ele tem que ser enfrentado. Até porque, assim como muitos outros fenômenos sociais, o sobrepeso e a obesidade, ele atinge hoje, de forma mais forte, as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, principalmente mulheres negras das periferias urbanas. Então, esse fenômeno social vem sendo tratado pelo governo federal da forma como ele precisa. Uma série de ações públicas coordenadas entre desenvolvimento social, saúde, desenvolvimento agrário para que nós possamos ter ações de produção de alimentos saudáveis, abastecimento, ou seja, oferta, disponibilidade e também medidas de estímulo ao consumo de alimentos saudáveis. Além do acesso, claro, que a gente não pode esquecer. É o alimentar direito, como eu falei. Comida de verdade, né? Comida de verdade. Secretária Valéria, a senhora já esteve aqui no MDS falando sobre os caminhos que o Brasil tem trilhado para sair mais uma vez do mapa da fome, né? Assim como ocorreu lá em 2014. E, para isso, é preciso vontade política. Eu queria que a senhora falasse sobre os governos federal, estaduais e municipais, de que forma que eles precisam atuar por isso, por esse objetivo. Sim, é preciso vontade e é importante dizer que desde o primeiro mandato do presidente Lula, ele coloca o tema de combate à fome, de segurança alimentar e nutricional no centro da agenda política. Quando ele faz isso, a gente tem como consequência a adoção de políticas públicas, orçamento, recursos humanos, normas, ou seja, um conjunto de esforços aí para garantir o direito à alimentação, que é muito importante. Não foi diferente agora em 2023, mais uma vez, esse tema é central. O governo federal, além de uma política econômica que gera emprego, reduz desigualdade, valoriza o salário mínimo, também adota o Brasil Sem Fome, que reúne não só programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, a Previdência Rural, o Benefício de Prestação Continuada, retoma os sistemas de proteção social, como o de assistência social e o SUS, amplia a atenção primária à saúde, mas também adota um conjunto de programas que já foram aqui mencionados pela Lília, que garante aí produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis, que a gente tem aí apelidado de comida de verdade, uma comida que gera vida, gera saúde. Então, o governo federal adota esse plano, mas também mobiliza outros entes federativos, estados, municípios, para que eles também tenham suas ações de combate à fome, seus planos de segurança alimentar. Importante dizer que o governo federal volta a coordenar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um sistema que tem como missão a garantia do direito humano à alimentação, e vai fomentar a adesão dos estados e municípios a esse sistema. Hoje, todos os estados são aderidos ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente tem cerca aí de 1.300 municípios também que já fizeram essa adesão. Significa que todos esses entes têm o compromisso de entender como é que está a situação de segurança alimentar e nutricional nos seus territórios, criar planos para garantir a segurança alimentar nos estados, nos municípios, e fazer isso ouvindo a sociedade civil, através de conselhos de segurança alimentar, e também articulando. Assim como no governo federal a gente tem hoje uma Câmara que reúne 24 ministérios, e foi essa Câmara que elaborou o Plano Brasil Sem Fome, estados e municípios também estão criando suas instâncias aí para facilitar a integração das ações públicas no âmbito da sua jurisdição, da sua competência. Todo mundo trabalhando por isso. Todo mundo trabalhando. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, é um dos tantos programas do MDS que contribuem para a alimentação e nutrição de quem precisa. Ele abastece, por exemplo, a cozinha solidária de uma clínica que cuida de pessoas em tratamento contra dependência química em Sobradinho, no Distrito Federal. É a mistura de duas políticas sociais, a de cuidados e a de alimentação. Vamos conhecer sobre essa entidade que conta com alimentos produzidos por agricultura familiar ligada ao PAA. O PAA tem sido uma oportunidade para a gente muito importante no sentido de cuidar melhor das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Pego 15 caixas toda quarta-feira. É o que a gente consegue fazer a manutenção da semana. Então, cenoura, batata, nabo, hortelã, beterraba, inhame. Muito farto. Hoje a gente está conseguindo fazer a manutenção de 30 pessoas tranquilamente. Suporte maravilhoso. Uma junta maravilhosa. A gente recebe, a gente dá o acolhimento para eles. Quando eles chegam, eles chegam naquela situação sem roupa, todo sujo. E a gente abriga eles, acolhe, dá banho, troca de roupa. E a gente coloca eles na laboaterapia. A laboaterapia é cuidar de coisas que você cuida em casa. Arrumar o seu quarto, lavar o banheiro, limpar o refeitório. A mente vazia é a oficina do inimigo. Então, a gente bota ele para desocupar a mente. A gente tem que ocupar a mente, esquecer um pouco lá fora e focar no tratamento deles. Cozinha, eles também cozinham. E a gente se sente parte de um processo que hoje está mudando o Brasil. A gente entrou no mapa da fome. A gente agora está saindo novamente do mapa da fome. Graças a Deus. Depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre os programas do governo federal que garantem comida no prato de quem precisa. O Fala MDS volta em instantes. O Fala MDS está de volta. Hoje o tema é especial. É o Dia Mundial da Alimentação com três convidados. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Valéria Buriti. A secretária nacional de segurança alimentar e nutricional, também do MDS, Lílian Raal. E o representante da FAO no Brasil, Jorge Mesa. Jorge, a edição de 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado de Insegurança Alimentar Mundial, a SOF, apontou a redução da população brasileira em insegurança alimentar. O que os resultados do Brasil representam para o mundo? E a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso país é uma referência para outros países? Olha, os dados do SOF nos mostram, lamentavelmente, em um contexto global, um panorama não muito alentador. Em todas as regiões dos países em desenvolvimento, temos que ser mantido a cifra do número de pessoas em situação de subalimentação, e, inclusive, há decrescido. Mas a diferença nesse contexto global faz a América do Sul e, dentro da América do Sul, especialmente, o Brasil. O Brasil, como se falou, saiu do mapa da fome em 2014, quando tinha menos de 2,5% da população em situação de subalimentação de fome. Entre 2020 e 2022, lamentavelmente, essa média do triênio chegou a 4,2%. E aí voltou a colocar o país dentro do mapa da fome, quando supera os 2,5%. Agora, neste último triênio, 2021, 2022, 2023, já vemos que a cifra tem que ser reduzida para 3,9%, que é muito importante. Mas, se nós vemos os dados de insegurança alimentar e nutricional grave, de insegurança, que é um reflexo da perspectiva, percepção da população sobre a situação do seu entorno alimentar, já no 2023, cai a 1,2%. Isso quer dizer que as pessoas estão sentindo que vão poder se alimentar apropriadamente em qualidade e em quantidade. 1,2%. Este é um dado muito alentador e que nos dá esperança de que, quando se implementam políticas públicas de maneira apropriada, podemos lograr avanços significativos. E, no caso do Brasil, especificamente, o que nós vemos, o Brasil sempre ha actuado sobre as duas linhas, as duas vías de combate à fome. A primeira, de maneira imediata, ação imediata, com programas de proteção social, alimentação escolar, de transferências condicionadas, por exemplo, o programa de adquisição de alimentos, que é muito importante, de ação imediata, porque nós não podemos falar para uma pessoa pobre em situação de fome que aguarde para que o país cambie para poder se alimentar. Então, e a segunda linha de trabalho do governo sempre ha sido no estrutural, é dizer, como aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e convertimos em pessoas que têm fortalezas para gerar seus próprios ingressos, sua própria renda ou ter uns insumos para poder preparar seus próprios alimentos. Então, ações muito mais estruturais e em diferentes âmbitos. Na produção, a agricultura familiar fortemente incentivada, que é aquela que coloca o alimento nos pratos dos brasileiros, mas também estabilidade na produção a través de ações para mitigar a mudança climática e adaptação à mudança climática, o acesso aos alimentos. E o quarto pilar importantíssimo da segurança alimentária, que é uma nutricão adecuada, que é um dos problemas que temos no contexto global, é que o preço dos alimentos nutritivos adequados são muito altos. Por tanto, as pessoas poderiam se alimentar, mas não aceder a isso. E aqui no Brasil, então, se está trabalhando nesses quatro âmbitos. Secretária Lília, no enfrentamento à fome, à obesidade e à má nutrição, como a gente falou no primeiro bloco, nós temos ações como a composição de uma cesta básica saudável e a valorização do guia alimentar para a população brasileira. A senhora pode explicar para a gente de que forma essas medidas contribuem para uma promoção de uma alimentação saudável? Sim, Érica. Bom, para nós foi muito importante jogar à luz novamente sobre esse material tão importante que o governo brasileiro produziu, que foi o Guia Alimentar da População Brasileira, e publicizar, por meio do decreto, as bases do Guia Alimentar da População Brasileira, que traz justamente essa ideia de que os hábitos alimentares da nossa população devem ser respeitados e que a população pode se alimentar adequadamente de acordo com a sua cultura alimentar, de acordo com os hábitos alimentares das diferentes regiões, das famílias brasileiras, e que o prato da população brasileira não precisa ser um prato único. Ele pode ser um prato que varia de acordo com o seu local de residência, da sua família, os seus hábitos. Então, por exemplo, um prato no Pará não será o mesmo prato de uma família no Rio Grande do Sul. O Guia Alimentar nos trouxe essa riqueza e essa possibilidade de adotar comida de verdade como um padrão de alimentação da população brasileira de acordo com os hábitos que já são desenvolvidos e já são consumidos ali pela população no seu cotidiano. E a nossa cesta básica trouxe, resgatou tudo isso que vinha do Guia, essas ideias-força, e principalmente destaca que uma cesta básica saudável, que é uma cesta básica que deve ser orientadora das políticas, programas e ações de segurança alimentar do governo federal ou de todos os governos que possam segui-la. Como disse o Jorge, seja para políticas de produção, seja para políticas de abastecimento, disponibilização, comercialização, acesso ao consumo de alimentos, que sejam alimentos principalmente in natura e minimamente processados e que se evite os ultraprocessados. Nós temos já muitos estudos que consolidam essa posição que foi levantada inicialmente no Guia Alimentar da População Brasileira e que a cesta básica consolida de que uma cesta básica saudável ou programas que promovam a segurança alimentar no sentido da alimentação saudável devem fomentar tanto a produção como o consumo, como o acesso, enfim, de alimentos in natura, minimamente processados, alguma coisa de processados, mas que se evite os alimentos ultraprocessados que os muitos estudos já mostram, como eu acabei de mencionar, que são promotores de sobrepeso e obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis, decorrentes da alimentação. Nós temos hoje alguns fenômenos identificados no nosso país de pessoas que passam a acessar somente com muito mais força alimentos ultraprocessados e que desequilibram a sua dieta, a sua saúde. Então, a cesta básica, ela é muito importante para que nós possamos ter uma orientação, o caminho a seguir nas nossas políticas, programas e ações de segurança alimentar de uma forma geral e de promoção da alimentação saudável. Eu conheço o guia, recomendo mesmo que todos possam acessá-lo. É um ótimo documento. Secretária Valéria, os números do relatório da FAO reiteram os dados divulgados pelo IBGE em abril deste ano, com a penade contínua, que mostra que mais de 24 milhões de pessoas no Brasil saíram da situação de fome. Qual é a principal estratégia deste segundo ano do Plano Brasil Sem Fome para identificar e retirar as pessoas que ainda estão em segurança alimentar severa, grave, no Brasil? Perfeito, Erika. Eu só queria comentar o que você falou, que todas as pesquisas, sejam as nacionais que o IBGE fez, ou institutos independentes fizeram, como as internacionais, têm indicado essa redução acelerada e muito contundente da fome no país, de uma forma histórica mesmo. Então, a gente recebe com muita alegria todos esses dados que as pesquisas têm nos trazido. informar que o Brasil retoma não só as políticas públicas para combater fome, garantir segurança alimentar e nutricional, como retomou também as pesquisas de segurança alimentar e nutricional. Então, em parceria com o IBGE, o MDS e o IBGE, eles aplicaram a escala brasileira de insegurança alimentar no ano passado. Essa é uma pesquisa que vai indicar para a gente como é que está a situação de insegurança alimentar nos estados, nas regiões metropolitanas, quais são os grupos mais afetados. Então, orienta, serve como uma bússola para orientar políticas públicas para os territórios, para os públicos que são mais afetados por fome. Essa é uma primeira medida. Uma segunda medida é que a gente também do MDS criou agora um indicador, a partir do Cadastro Único, esse cadastro que tem aí as famílias que ganham até meio salário mínimo, ou per capita, na sua base de dados, um indicador de risco de insegurança alimentar municipalizado. Esse indicador já está criado, está passando por um processo de validação externa. E aí a gente vai conseguir ter indicadores de risco de insegurança alimentar por município. É um avanço, porque as pesquisas oficiais que a gente fazia nos davam esses indicadores por estado, por região metropolitana. Então a gente avança no processo de identificação. Hoje também o Ministério da Saúde, desde o final do ano passado, aplica perguntas sobre a situação de acesso econômico aos alimentos, faz uma triagem de risco de insegurança alimentar, a gente chama a TRIA, e consegue identificar as famílias que estão em situação de risco de insegurança alimentar. E esses dados estão sendo cruzados com o Cadastro Único. Então a gente consegue entender quais dessas famílias ainda não estão no Cadastro Único, que vai ajudar a gente a buscar essas famílias. E o Cadastro Único é esse grande passaporte social para a inclusão em programas e políticas públicas. E o MDS há muitos anos já faz o que a gente chama de mapa SAM, que é identificar os diferentes programas, os equipamentos de segurança alimentar nos estados e municípios. A gente fez esse mapa em 2023, mas agora a gente está fazendo em parceria com a IBGE também, através de uma pesquisa que se chama STADIC e MUNIC, que levanta informações junto aos gestores estaduais e municipais sobre as diferentes políticas, os equipamentos de segurança alimentar, se tem conselhos de segurança alimentar, se tem planos, quantas pessoas são atendidas nessas cozinhas, nesses restaurantes. Então isso vai dar aí uma informação para a gente do conjunto de ações que podem também abrigar essas pessoas que são identificadas e que ainda estão em situação de fome. Importante dizer que a gente sai de um número de 33 milhões de pessoas passando fome para um número de 4, de 8,7 milhões de pessoas. Ainda é um desafio grande, mas a gente está aí muito integrado e dando todos os esforços para alcançar essas pessoas e sair mais uma vez no mapa da fome. E a gente há de conseguir. Sim, a missão é árdua, mas o trabalho está sendo feito. Secretária Lília, quero agradecer a senhora pela participação aqui no Fala MDS, pela presença, por estar trazendo um assunto tão importante. Nossa conversa chega ao fim. Esse assunto que é tão valioso que é levar comida saudável para quem precisa. Obrigada. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você, com o Jorge, com a Valéria, compartilhando esse diálogo em torno do Dia Mundial da Alimentação. Que bom que o nosso Ministério conseguiu organizar essa atividade para que nós pudéssemos celebrar e trazer luz para esse dia e como é o que ele representa para nós aqui no governo brasileiro também. Muito obrigada, Érica. Secretária Valéria, obrigada também. Obrigada, Érica. Agradecer a você. Parabenizar também a secretária Lília pela premiação. Já falei com ela, mas fala aqui também publicamente. É muito importante que é, na verdade, um prêmio para o Brasil, quando a gente premia alguém que está responsável por políticas públicas. E também agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Jorge Mesa, falando do Dia Mundial da Alimentação. esse dia tão importante para que o Brasil conheça e entenda que a alimentação é um direito. Então, agradeço bastante essa oportunidade. Jorge Mesa, quero agradecer, quero finalizar com o senhor para que o senhor deixe um recado da FAO para que as pessoas, então, aproveitem essa data para se conscientizarem, procurarem saber sobre os programas. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. E sobre o Dia Mundial da Alimentação, recordar que, se bem é celebrado o 16 de outubro, para nós é todo o mês da alimentação, no qual estamos atrás do cumprimento do direito humano à alimentação adequada. Pelo tanto, para toda a população que se entere dos eventos, das atividades e da maneira de como ser parte do, 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 activa e efetiva do sistema alimentário. Todos somos parte, porque todos nos alimentamos pelo menos três vezes no dia, ou pensamos que nos, deveríamos alimentar três vezes no dia. Então, nesse sentido, que todos contribuíam, se informem e participem das diversas atividades que são feitas no contexto nacional sobre o Dia Mundial da Alimentação. E felicitações à Lilian pela nominação e também queria a Valeria dar-me um grande abraço pela ocasião de poder compartilhar este diálogo aqui. Obrigado, Erika. Obrigado, senhor. Vou pedir que o senhor repita o tema deste ano para que as pessoas procurem na internet e se informem mais. É direito à alimentação para uma vida e um futuro melhores. No Dia Mundial da Alimentação, na página web da FAO, está todo material relacionado. Temos muito material a respeito, informação, sobre tudo. O Fala MDS fica por aqui, mas antes, eu quero convidá-los para conhecermos mais nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba mdsgovbr. No YouTube, no arroba mindesenvolvimento. e o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo programa. Música 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 Música